Bem, hoje vamos comentar rapidamente a decisão da semana passada do STJ, né, a sexta turma do STJ concedeu um habeas corpus a um homem que foi condenado por crime de roubo e essa condenação foi baseada exclusivamente num reconhecimento feito por fotografia, né, por parte das vítimas. Trata-se do HC 598886. O STJ propôs algumas diretrizes importantes para essa prova de reconhecimento, né? Primeiro, obviamente, que seja observado o artigo 226 do Código de Processo Penal que aponta ali o procedimento para o reconhecimento de pessoas. Dentre outros pontos importantes do 226, ele menciona, né, que é importante que a vítima faça uma descrição da pessoa a ser reconhecida e também que haja colocação da pessoa que se pretende reconhecer ao lado ali de outras pessoas que com ela tenha semelhanças para que a vítima possa apontá-la, né? Então esse é o procedimento de reconhecimento previsto no Código de Processo Penal. Além disso, o STJ enfatiza os riscos de um reconhecimento falho, porque de fato gera ali uma série de condenações injustas, né? Pela inobservância do artigo 226. Então a inobservância do artigo 226 desse procedimento que eu mencionei torna inválida essa prova, torna inválido o reconhecimento ali, ele não pode servir de lastro à condenação, mesmo que esse reconhecimento ele seja ali confirmado em juízo. O reconhecimento de pessoa sempre foi objeto de discussão no processo penal, né? E também sempre gerou uma série de injustiças. Isso porque nós temos uma série de fatores a serem considerados. Primeiro, a hipervalorização que o processo penal sempre deu a esse tipo de prova, né? Segundo, o modo mesmo como essa prova vinha sendo produzida, né? Que é o ponto de discussão desse HC que estamos comentando. A questão das percepções subjetivas da vítima, né? Que está ali envolvida numa situação de estresse que é a prática criminosa. Então o quanto ela de fato consegue distinguir ali do que é real e do que está ali envolvido com essas questões de estresse e de subjetividade também é um ponto a ser levado em consideração. A questão da memória da vítima, né? E também do transcurso do tempo entre a prática criminosa e o momento em que ela fará o reconhecimento. Então são todos os fatores que a gente tem que levar em consideração para não dar um peso maior do que o adequado para esse tipo de prova. Então caminhou bem o STJ nessa decisão e esperamos aí uma mudança de perspectiva na análise do reconhecimento no processo penal. Bons estudos e até a próxima!